MÚSICA 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 Quero te levar A ver o mar Depois de amar A ver o mar Quero esquecer Todos os problemas Quero te levar A ver o mar Depois de amar A ver o mar Quero esquecer Todos os problemas Venha relaxar Me ouvir Vou fazer de tudo Para te encontrar